Hoje eu vou te mostrar como ganhar até mais do que 500 pontos por dia e pegar seu mestre em pouquíssimas partidas Então acompanha o vídeo todo pra pegar toda a informação e bora começar Rapaziada, essa tática é específica aqui pra esse Bermuda Remaster Bugadão 3.7 Já achei uma casona aqui, ó Então meu parceiro, assiste o vídeo sem dó que vai tá te ajudando demais Principalmente pra você que tem celular que trava, tipo eu O que a gente vai tá fazendo? Primeira coisa, rapaziada Opa, eu pensei que fosse um colete 3, olha essa ideia Primeira coisa, a gente tá caindo aqui em Pochinoch E você só vai precisar de cair aqui em Pochinoch e de um gelo pra fazer essa tática Peguei essa MP40 aqui, beleza Eu vi cair um cidadão aqui comigo, deixa eu só dar uma conferida onde esse doidão tá Pra gente já continuar com a nossa tática, rapaziada Calma aí que eu vi cair um cidadão aqui, ó Abriu o mapinha, beleza, Pochinochzera Isso aqui vai ser o principal, Pochinoch e tem um... Ó, o garotão tá por aqui, ó Vem meu parceirinho, pode subir, pode subir, vem, vem Vem tranquilo, vem afobado não, ó Fica na tranquilidade, rapaziada No momento que ele subir já vai tomando peituca, já foi meu filho Tamo junto, meu parça, valeu pela kill Ativando a pontuação de primeira do dia com sucesso Aquele CPF cancelado insano, já tive o tokenzeiro também Agora é só a gente achar um gelinho, rapaziada Você vai ter que cair aqui em Pochinoch, dar uma luteada, né Se você quiser, meu parceiro, você pode cair até lá onde eu vou te mostrar já Mas você vai tá sem lute Aí se vier uma pessoa tipo eu aqui, ó Equipada, você vai ser coisado e vai perder seus pontos Então, ó, cai aqui em Pochinoch, dá uma luteadazinha Pra você ter aquele gelinho naquele pique geludo Vamos avançante pra cá, ó Aqui nesse galpão, sempre costuma ter gelo Senão a gente vai ter que ir lá naquela lojinha do seu Z ali pra poder comprar Vamos avançar Ó, tem um capacete Ah, eu já tô de capacete, né Ativei nosso token Achei uma granada E é sempre bom você ir lá pra... Ó, gelinho aqui pra nós, ó Você já vai pra lá, meu parceiro Com arma de rush e arma de longa distância Que vai ser GG, ó Já conseguimos nosso gelo O que a gente vai fazer agora com esse gelo, Galahead? Calma, meu parceiro Tu tá muito afobado, meu doido Então vamos avançante pra cá, ó A gente vai vir pra cá, ó Exatamente aqui Aqui que é o pulo do gato A gente vai avançar pra cá, ó Se você tentar fazer isso aqui sem gelo, ó Não dá porque você atravessa direto ali Então o que que você vai fazer, ó Vai vir pra cá naquela agilidadezinha Bota o gelinho pra cá, ó Coloca o gelo aqui pra gente dar aquela bugada ali em cima Beleza, bugamos aqui, ó Agora você estoura esse gelo aqui Tem que estourar rápido também Tu não pode ficar dando bobeira aqui Se não aparece um candango e ti e coisa Vamos pular pra cá, ó Dá aquela saltada pra cá O único jeito de subir aqui, rapaziada É bugando com gelo ali, ó Beleza, subimos aqui É vapo, meu parceiro Não tem como ninguém ver aqui E só vocês que assistiram o vídeo Vai conhecer, ó A safe já apareceu aqui Olha que coisa linda, maravilhosa A primeira safe já começou a bater o gás E a gente já tá aqui de boa Já deu uma avançada no vídeo Pra não ficar aquela enrolação Ó o Zé Carrinho ali Zé Motinho, safado lá lá Tentando assaltar Já vai tomar Oxe, meu filho Tá com a sorte danada, hein, doidão Zé Ruelo Ó, se o garotão sair de novo dali, rapaziada Vai tomar aquela rajada de AK Nervosa Aqui é muito bom Já continuo falando pra vocês Deixa eu só ver se o cidadão vai sair dali Pra mim já dar aquela rajada Ó lá, tá saindo, tá saindo Tá querendo cometer uns assaltos O Lalau Vem, meu parceiro Que isso, doido Vem, brota pra nós aí Que tu vai ver a grossura do meu cano da AK Ó o garotão tá ali, vem Ei, passou por ali Não tem problema não A Moco tá te marcando, meu parceiro Pode se movimentar A vontade que a Moco vai te traçar Ó, tá ali, tá ali Só 45 das costas Só vassourada de mãe, meu parceiro Tamo junto Valeu pela kill Duas killzonas, rapaziada Como eu tava falando, rapaziada O único jeito de subir daqui É com o gelo Como vocês viram lá Se você tentar pular daquele jeito ali Sem botar um gelo Você passa direto Então isso aqui é ótimo pra gente A gente aqui em cima Se alguém que assistiu esse vídeo Tentar fazer esse bug Tu já vai dar aquela rajada violenta E vai ativar a sua pontuação A próxima safe vai fechar lá em pique Ó, tem uma beiradinha aqui A pontinha A beirola da safe tá aqui Então o que a gente vai fazer A gente vai dar uma descida já daqui a pouco Aqui, ó Só esperar esse gás começar a bater A gente vai dar uma descida ali E rapaziada Se você ainda não deixou o like Deixa o likezão aí no vídeo Pra tá fortalecendo Dá aquela dedada violenta nesse like E se é novo Seja bem-vindo Se inscreve pra não perder nada Vamos descer por aqui, ó Sempre desce por aqui também Pra não perder vida, beleza? Já descemos por aqui E vai na cautela também, né? Vai que tem um doidão camperando aqui Aí você passa ali correndo todo alegre E toma uma babalzada Uma magsetizada E já era Aqui já tá safe, ó Só que se eu ficar aqui Depois pra descer Vai ser um cocô Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui na cautela Vai naquele piquezinho Coisado Como é que é o nome disso daqui, gente? Estrefante não Eu esqueci qual o nome desse negócio aqui Pique agachante Aqui é o nosso tokenzera Beleza? Não veio ninguém pra cá Naquele piquezinho Deixa eu pegar essa 12 aqui Porque essa MP40 aqui Tá com pouca munição Só tinha 8 munição aqui de MP40 E numa trocação MP40 gastando munição A beça não ia dar certo, né? Essa 12 aqui É só aquela rasgação de bucho nervosa Que o candango não tem nem o que fazer Se pegar um capo então Ave Maria Vamos ficar aqui de boa Só esperando pra gente ir pra próxima parte da nossa estratégia Rapaziada Por isso que você tem que assistir o vídeo todo Pra pegar toda a informação e bagaçar Doidão Ó Só esperar aqui, ó Fica na tranquilidade Se você vier algum candango do gás Atrasado Desgarrado Fazendo a tática do gás A gente dá aquela rajada de AK boa Pra ativar mais uma pontuação Já tamo com duas kills, ó Top 15 já Brabo demais Você só vai tá ganhando, meu parceiro Fazendo as táticas aqui do canal Então se você caiu aqui de paraquedas Se inscreve pra não perder nada Vídeozão todo dia, meio de meio O gás já tá vindo naquele pique A gente vai só ficar campeando Campeando é ótimo Vai ficar só aqui na espreita Pra poder esperar esse gás fechar Que a próxima pique Eita, a próxima pique é ótimo A próxima safe provavelmente vai fechar lá no centrão de pique Eu vou mudar aquela descida pra cá A pontinha da safe tá aqui, ó A pontinha da safe tá aqui Oxi, não tava aqui doido? A ponta da safe Ué, meu parceiro, não tá aqui não? Aqui, ó Tá aqui a pontinha, beleza Agora o que a gente vai fazer, Galahead? Deixa eu só dar aquela abertura aqui no mapa Como eu falei pra vocês A próxima safe fechou lá em pique E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um rotacionamento Pra poder entrar lá na safe Só tô dando uma conferida aqui Pra ver se não tinha ninguém, beleza A gente vai rotacionar por aqui A gente não vai subir retão por aqui Até porque ali é tudo aberto Então pra gente tomar ali uma rajada Tomar dois capas E ir pro saco Perder nossos pontos É muito fácil A gente já tá com duas kills Tamo quase top 10, ó Top 10 já A gente fazendo essa rotação aqui, meu parceiro Além da gente Tá entrando na safe com segurança A gente vai enrolando Até que os caras sejam eliminados E melhor Opa, tem uma boca de arma e coronha Coronha não Esse é outro negócio aqui pra gente A gente vai dando aquela enrolada Pro escandango ser eliminado Já foi mais um eliminado Quanto mais a gente rotacionar pelo mapa Melhor porque vai melhorando a nossa posição Porque enquanto o escandango olhando Vai tá na treta lá Um bagaçando o outro A gente vai tá o safe do safe Só chegando lá no finalzinho Pra tretar com quem sobrou E possivelmente dar o boiazão Isso que a gente quer Quanto melhor a nossa posição no final de partida Se a gente pegar top 5 pra baixo É uma pontuação estourante A coisa é de 60 pontos Doidão Então ó Vamos avançante pra cá Naquele piquezinho Top 10 já Se eu conseguir mais uma kill Eu atinjo a pontuação máxima de batalha Ó Vamos dar uma segurada aqui Porque aqui já tá o safe do safe Só dá uma conferida pra cá Pra ver se não tem ninguém E a gente já continua Ó o garotão subindo lá Por isso que vocês sempre tem que conferir Por quê Se você avançar por aí Sem freio Sempre vai vir Zé Costinha Você já pensou se eu fosse correndo lá pra cima Retão igual eu falei Exatamente o que ia acontecer com aquele cara ali Ó O cara ia vir por trás Isso até pegou mal Mas vocês entenderam Ia ser aquele famoso Zé Costinha E normalmente seria o que? CR7 Esse escandangolino de bolha safado Por isso que você tem que Acompanhar o vídeo todo E pegar toda a informação Das dicas que eu passo Doidão Pra você conseguir fazer a tática 100% Ó Eu achei que tivesse visto um cara ali E dá tudo certo na sua partida Que tudo que eu passo aqui Meu parceiro É comprovado 100% Embrazante Naquele pique Que vai funcionar pra você A safe tá aqui na nossa frente Só tô marcando aqui Por quê? Possa ser que vem alguém do gás Sempre tem alguém fazendo tática do gás Ou sempre tem alguém Que a internet caiu O telefone Silofone Eita doido O telefone travou Próxima safe Fechou ali Embrazante Ó A gente ia falar Fechou e embrasante Nem tem esse local no mapa Fechou ali em pique Ó O que que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma olhada aqui no mapa Beleza Fechou naquela Naquela casa grande ali de pique Então Eu sei que tinha um carinha ali Daquele lado esquerdo Que subiu Não sei se ele pegou Casa Hélio Ou se pegou aquela outra casa Já avançou lá pra cima Então o que que eu vou fazer? Ó Rapaziada A dica de ouro Meu parceiro Acompanha tudo que você vai Esbagaçar na sua partida Tudo que eu falo aqui funciona Aproveita sempre o terreno a seu favor Tá vendo que é que tem bastante negativa? E provavelmente não vai vir mais ninguém daqui Porque só tem mais 5 pessoas vivas Vamos aproveitar essa negativa aqui Ó Pra poder entrar na safe Vamos flanquear Rotacionar Por essas negativas aqui Que vai ser GG Se tiver alguém Vai ser lá pra cima já Ali perto da safe Ó Avança Pega um covezinho Dá mais uma olhada Eita Avança pra cá Naquele pique Vamos avançar pra cá Em curta distância Nessas casinhas aqui Ó Se aparecer alguém Meu parceiro A gente vai Dar aquela rajada nervosa Pra ativar mais uma pontuação Aqui ainda não tá safe Ó A gente já tá quase Ó E que isso mano? Da onde veio esse troço? Esse troço? Essa coisa? Vem? Que eu tô com a dozona na mão A bicha tá como violento? Tá grossa Lá vai Galarrede Pegou a dozona Vem instaplayzinho arrombado Tenho a raiva dessa gentalha instaplay Vai pular no meu Zeg Seu Zeruela Vai aprender a jogar Aí ele é um instaplayzinho Ele sabe tacar gelo Ah Vai tacar gelo E pular na casa do cacete Comenta aqui embaixo Se vocês tem ranço de instaplay também Não é possível que seja só eu Que não gosto dessa gentalha Valeu meu parceiro Ó O maluco tava lotado de loot Olha a quantidade meu parceiro Não é brincadeira não Vou até ter que dar uma looteada aqui Ó A save fechou aqui na gente Beleza Tem muito gelo mesmo Deixa eu jogar um negocinho fora aqui rapaziada Pra voltar pra lootear esse candan Que o maluco tava lotado de loot Rapaz Não é brincadeira não Será que ele tava com Pinguim Super Saiyajin Que não é possível ter tanto gelo assim Deixa eu tacar um gelo aqui Eu vi que ele tava com bastante mesmo A quantidade meu parceiro Mano Eu fico impressionado Como que essa gente consegue tanto gelo Não é possível que o pinguim desses caras Consiga tanto gelo Que os caras consigam comprar tanto Ó Consegui uma pontuação máxima de batalha Tamo top 5 Olha que tática maravilhosa rapaziada A bala tá comendo Oxi vai boneco Sobe aí pra nós doido Já crente que é naquele pique Zé Costinha A montanha que o morrinho Vai boneco Sobe doido Que isso Não trava não Lá vamos avançante pra cá naquele pique A treta já acabou Eu não sei onde o cidadão tá Porque o morrinho ali me atrapalhou Eu já ia naquele pique em Rabante Zé Costinha Provavelmente tá naquela casa grande ali rapaziada Aquela casa onde os dois andares Só pode ser lá Aqui nessa não tá mais Só tem mais duas pessoas vivas Provavelmente uma é o que tava na trocação ali da casa Então vamos ficar aqui Opa calma Ó o garotão ali O garotão ali Oxi boneco Não pula não doido Meu parceiro Já toma aquela rajada Ô doido Que isso mano Rapaziada Tem uns caras que não é brincadeira não Parece que os caras brincam com a gente Você atira no cara A bala Ou a bala não pega ou não faz efeito Olha lá Como é que a bala não pega nesse trouxa Se fosse eu ali era só capa O cara me dava um tiro Acertava a capa Esses caras Fica de brincadeira Que a bala não pega não Vai doidão Vou tacar aquela granadinha Oxi saiu na hora O bicho safado pra ter sorte Olha lá O garotão correndo ali Correndo ali Já vou dar aquela rajada de novo Olha lá Você tá vendo rapaziada Que a bala desvia do cidadão Como é que pode um negócio desse Mano esse sistema é muito quebrado Deixa aqui nos comentários Se acontece com você também A gente vê se você dá uma rajada De 20, 30 tiros no cara Ou pega a panela Ou não conta o dano Se o cara te acerta um tiro Vem meu parceiro Já toma aquela rajada nervosa Vai cair pro gás aí Seu Zé Ruela Ou se a gente atira no cara Ou pega a panela Ou não acerta o tiro E se o cara atira na gente É uma só e vapo Só dá capa Ó vamos avançante pra cá Recarrega a arma Meu parceiro Essa arma aqui Demora muito pra recarregar Carrega aí doido Carrega, carrega Caceta Tá aquele gelo pra cá Arma não carrega rapaziada Carrega doido Que isso Mano Ah que isso Fui prejudicado aqui Por essa arma aqui Rançosa véia Se fosse uma Balbal Ou uma MagSet Esse candango tava frito Candango frito Mas vocês viram que a tática Funciona braba demais Mestrezão Uma estrela meu parceiro Vocês viram que a tática funciona Qualquer patente que você fizer Você vai conseguir Se dar muito bem Seguindo as táticas Que eu passo aqui Então se você ainda não deixou o like Deixa o likezão Se inscreve no canal E eu sei que você não assistiu O último vídeo Meu parceiro Então a finalzão desse vídeo Aqui tá o vídeo anterior Passa lá se você ainda não viu Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau